O frio chegou acompanhado de geada e a gente pode ter por aqui até 2 graus nos próximos dias. Esse clima mais intenso deve durar até pelo menos domingo. A preocupação maior deve ser com os idosos e as crianças. A mudança no clima começou depois da chuva rápida por volta das 7 horas da manhã. A temperatura começou a cair e hoje a mínima prevista é de 11 graus. Mas amanhã e sexta, separem os casacos mais pesados porque a previsão é de 2 a 3 graus por aqui. Quem conta é o professor doutor em climatologia que explica o motivo de tanto frio. Uma hipótese é o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial e a sua neutralidade que nós nos encontramos agora. Não é uma fase de laninha ainda. E também o avanço de frentes frias que tem uma janela mais favorável a incursões, ao avanço de massas polares vigorosas aqui para a América do Sul. A Defesa Civil do Estado emitiu ontem um alerta que vai de hoje até domingo em razão das baixas temperaturas. Essa condição climática certamente tem condições de geada para todo o Estado. A região de Ribeirão Preto, as mínimas irão atingir 3 graus, mas a região mais afetada do Estado, com indicadores próximos do 0 grau ou até algumas temperaturas negativas, será na região da Serra da Mantiqueira e principalmente aqueles municípios que fazem divisa com o Estado do Paraná. É grande a preocupação com as plantações que são muito prejudicadas com a geada, assim como também os animais. Principalmente os agricultores e hortaliças podem ter uma precaução colocando algumas estufas ou ventiladores dentro de granjas também. Os atuadores são muito importantes para o conforto térmico dos animais e também dos rebanhos. Sobretudo aqui na nossa região nordeste do Estado de São Paulo, que há muito plantio de café. E na geada do último dia 30 de junho houve a queima de alguns pés de café devido a essa geada. Nossa orientação é para que se dê uma atenção especial para os idosos e crianças e principalmente aquela população mais vulnerável que está na rua. Então a orientação nossa para as prefeituras, as defesas civis municipais que façam ações preventivas para retirar essas pessoas mais vulneráveis e que sejam realocadas para abrigos públicos. Desde segunda-feira a Secretaria de Assistência Social iniciou uma ação emergencial em Ribeirão para conscientizar as pessoas em situação de rua sobre o frio intenso. A partir de hoje elas serão acolhidas e trazidas para este local nos Campos Elíseos que funcionará como um albergue até o dia 4 de agosto ou enquanto durar esse clima. Elas serão acolhidas ali, receberão um kit inverno, um kit frio, alimentação. Nós estamos com uma parceria com os grupos que fazem alimentação nas ruas. Alguns aderiram a essa parceria, vão se alimentar, vão poder tomar o seu banho, dormir ali, enquanto tiver esse período isso já está garantido. O local tem capacidade para atender 100 pessoas que já estão sendo acolhidas. Mas ao todo são mais ou menos 270 vagas que nós temos em Ribeirão já preparado para acolher. Se exceder, nós temos outros equipamentos para abrir também em caráter de emergência. É muito importante, né? Para mim outras pessoas estarão na mesma situação, que eu estou sem eu. Nada melhor. Ficar no quentinho, muito bom. A orientação para todos é a solidariedade. Se encontrar alguém na rua passando frio, inclusive animais, ligue para o Fale Assistência Social no telefone 161. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.